A pesquisa divulgou que os industriários estão otimistas para o ano que vem. Quando o industriário está otimista, ele contrata mais, ele gera emprego, ele faz investimento e isso é ótimo. Mesmo com esse cenário maluco que nós estamos vivendo de incertezas, para eles 2021 pode ser o ano da retomada. Aliás, uma retomada que já começou aí no último trimestre, não é verdade? Põe no ar. As máquinas de costura hoje não param nessa fábrica de uniformes profissionais. Mas, diferente se comparado aos meses de abril e maio. Por conta do novo coronavírus, os pedidos chegaram a cair 40%. O preço da matéria-prima disparou e alguns insumos desapareceram. As máscaras entraram na linha de produção para manter parte do faturamento até a recuperação das vendas, que aconteceu no início do segundo semestre. E agora, a empresa espera terminar o ano com crescimento de 25%. No segundo semestre, as vendas já normalizaram, a gente teve um alto número de pedidos. Dezembro também foi um mês bastante cheio. A gente tem expectativa, sim, para novos empregos em 2021, para a gente poder atender a nova demanda. Para 2021, a indústria está otimista. Apesar do cenário atípico e das incertezas com relação à pandemia, 68% dos empresários acreditam que o ano será de retomada da economia. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Paraná. O resultado está abaixo da média registrada nos últimos 10 anos, mas revela a expectativa dos empresários de aumento das vendas, abertura de mercados e novos investimentos. Agora, com uma situação mais expressiva no volume de negócios, claro que os investimentos voltam. Outra situação, nós usamos muito os recursos próprios no investimento de 2020 e está também previsto isso para 2021. Então, nós temos uma expectativa positiva de uma boa economia o ano que vem. Segundo a pesquisa, em 2020, para mais da metade dos entrevistados, as empresas tiveram um bom desempenho. 15% dos industriais disseram que o ano foi ruim. Para enfrentar a crise, todas as atividades tiveram que adotar novas medidas. Suspensão de viagens, reuniões via videoconferência, enfim, essa foi uma linha. Uma outra linha, uma oportunidade que essas empresas identificaram, são as vendas online, foram as vendas online. E nesse sentido, eles conseguiram tentar alavancar suas vendas para diminuir as perdas provocadas por essa pandemia. Para a maioria das indústrias pesquisadas, o foco para os próximos 12 meses é o mercado interno. Mais de 40% pretendem desenvolver novos negócios e produtos. Nesse ano, a principal prioridade de investimento foi melhoria no processo, produto ou serviço nas indústrias. Então, o empresário se mostra otimista com as vendas, com o aumento das vendas no ano que vem, e já se prepara para estruturar a empresa para esse propósito, para esse aumento das vendas, para essa melhoria no ano de 2021. A fábrica de uniformes já investiu em novos equipamentos para oferecer roupas com materiais especiais para eletricistas e anti-chamas. O objetivo é crescer no próximo ano pelo menos 20%. A gente tem uma expectativa de investimentos em novos maquinários para melhorar a nossa produção. É a contratação de mais 20% no quadro de funcionários. Nós temos algumas outras linhas novas de frente de faturamento, uniformes especiais para eletricistas e anti-chamas. Então, eu acredito muito que vai ser um ano bem promissor. É bom, a economia se reaquecendo é bom para todos nós. É isso, né? Os empresários, já que tiveram esse momento, repensaram seus negócios em formas de investir, em contratações, no que fazer, por de máquina. Estão preparados. O mercado interno, ano que vem, vai ter muita demanda. O mercado interno, ano que vem, vai ter muita demanda. O mercado interno, ano que vem, vai ter muita demanda.